À sexta jornada só há razões para sorrir porque para já tem seis vitórias em seis jogos, que permitem ao Futebol Clube do Porto estar na liderança do campeonato, mas uma liderança partilhada com o Sporting, que também ainda não vacilou. Uma série vitoriosa que Daimaru Salina acredita que tem tudo para aumentar nesta quarta-feira, porque para o pivô, o Futebol Clube do Porto não conseguir ganhar ao FAF seria uma enorme surpresa. São equipas que lutam por objetivos bem diferentes no campeonato, mas isso não vai mudar em nada a atitude que o Futebol Clube do Porto tem em todos os jogos. E se esse trabalho continuar, quem sabe se não é possível superar a excelente série de 24 vitórias consecutivas conseguida na época passada, até porque este ano não há play-off e por isso começar a somar pontos na primeira fase é ainda mais valioso. Este ano o mais importante são os pontos, e por isso se fazendo uma etapa como o ano passado é muito satisfatório. É esta quarta-feira que o Futebol Clube do Porto vai receber o FAF às 6 horas da tarde no Dragon Caixa, jogo que vai poder ver em direto no Porto Canal, e que se Ricardo Costa assim entender, poderá ser o de estreia para o croata Matich, que é o mais recente reforço dos dragões.